Música Eduardo Coraço, do site Saúde Fugal Você come ovos? Acredita que eles são saudáveis e nutritivos? Então vamos analisar os fatos? Existem três lados para você olhar para a questão A ética, que não vamos abordar aqui A lógica e a nutricional Primeiramente, abordando pela lógica O ovo é a menstruação da galinha Que sai pelo seu trato urinário Canal vaginal e ânus Chamada na biologia de cloaca Ou seja, não consigo compreender Como seres humanos chegaram à conclusão Vamos comer algo que saiu pelo ânus trato urinário Vagina de uma galinha Bom, é um tanto quanto estranho Consumir algo que sai pelo ânus de outro animal Ter vontade, ter desejo de consumir algo que sai pelo ânus de outro animal E achar que vai ser no mínimo A sua menstruação Onde cresceria um animal ali Só que não foi fertilizado Você consumir achando que é algo nutritivo Benéfico, curativo Qualquer coisa do gênero Começando por essa questão lógica Quem consumiria facilmente ovos Nós não seria algo muito fácil na natureza De seres humanos obterem ovos Como você facilmente obtém uma fruta Ou um vegetal Você acha em qualquer lugar Árvores dão em abundância Aí você parte para a questão Será que eu achando o ovo cru Eu teria gosto e prazer de consumi-lo Como ele aparece na natureza Sem adulterar, cozinhar, temperar, fritar, assar Jogar sal, cebola, alho, azeite, fazer um omelete Você realmente acha que você consumiria o ovo Aquela gosma Simplesmente quebrando a casca e jogando para dentro Então A questão lógica já começa a nos mostrar Que o ovo não é um alimento adaptado ao nosso consumo Se a gente não gostaria de consumi-lo Como aparece na natureza por si só Aí a gente passa para a questão nutricional O que a gente já sabe sobre o ovo Primeiramente Rico em colesterol Sabemos que 38% da população mundial Em média Morre de doenças cardiovasculares Sendo o colesterol e a gordura saturada Os principais componentes da aterosclerose E das cardiopatias Então o ovo girando acho que em torno de 186mg de colesterol Por porção Por ovo E a gente sabe que a recomendação Usual é de no máximo 200mg ao dia Ou seja, um ovo seja quase 7 a recomendação Entretanto sabemos que o colesterol Não é um nutriente essencial Ou seja, o seu corpo faz a biosíntese desse nutriente À medida que você necessita Então consumi-lo de forma exógena, externa É desnecessário Cientificamente e nutricionalmente falando E nós sabemos que Veganos É fácil de perceber Ou até mesmo populações que quase não consomem produtos animais Não sofrem de deslipidemias Ou hipolipidemia Ou qualquer hipocolesterolemia mais especificamente Então Você nunca ouviu alguém falar Não, estou com deficiência de colesterol É algo praticamente inexistente E a gente sabe que A hiperlipidemia Ou seja, colesterol E esse desequilíbrio dos lipídios no sangue É algo extremamente comum É muito mais comum do que É raro de ser relaxado Aí a gente passa para inúmeras outras questões Em relação ao ovo A gente sabe que É excesso de proteína E proteína animal A proteína animal é correlacionada A inúmeras doenças crônicas Anticodegenerativas E a ativação da emitor 1 e emitor 2 Ou seja, o alvo da rapamicina mamífero Mammalian target of rapamicin Que seria literalmente As vias metabólicas de crescimento Você estimula o processo de crescimento Quando você estimula excessivamente Emitor 1 e emitor 2 Você tem envelhecimento acelerado E a correlação com inúmeras outras doenças Como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares Que são obviamente as principais Causas de morbo e mortalidade no mundo O ovo em pesquisas Em jornais médicos científicos importantes É correlacionado A maior índice de morbo e mortalidade Mesmo em baixo consumo dele O ovo além disso Contém gordura trans Que todo tipo de produto animal Por incrível que pareça Tem alguma quantidade de gordura trans Mesmo que seja pequena Excesso de gordura ruins Que são as gorduras saturadas Ele tem ferro proxidativo Glicotoxinas Já que foi cozido E geralmente é bastante cozido A gente tem a formação de quantidades E ainda mais por serem um alimento lipídico Ele tem a formação dos AIDS Advanced Glycation End Products Ou subprodutos da glicação avançada Você tem aminoácidos específicos Em grandes quantidades Como metionina e leucina A gente tem uma quantidade Exageradíssima de spops Poluentes orgânicos persistentes Ou persistent organic poluentes A gente tem A biomagnificação e a bioacumulação De todas essas toxinas ambientais Por serem células de gordura animal A gente sabe que esses spops São diabetogênicos Obesogênicos Carcinogênicos Essas toxinas ambientais Estimulam ou causam Uma má formação do organismo Nesse sentido Propiciando e tornando ele mais propício A essas doenças Excesso de proteína Principalmente animal É correlacionado com nefropatias Hepatopatias Envelhecimento precoce Acidose Entre outros fatores A gente sabe também Que o ovo É uma das principais Fontes de Contaminação Por salmonella E além disso É nulo em vitamina C Praticamente Nulo em fibras Que elas tem inúmeras funções Bioativas E até mesmo Carregam outros nutrientes Dentro dos alimentos vegetais Então Seres humanos Requerem uma dieta Extremamente rica em fibras É Como a gente ouve Em todo lugar Hoje em dia Se vende até mesmo Suplementos de fibras E toda coisa do gênero Tentando Não só mostrando O quão isso tem sido Prevalente Na literatura médica científica Mas obviamente Tentam ganhar dinheiro De qualquer maneira E A fibra melhora Perfil glicêmico Entre vários outros fatores E O ovo É praticamente Isento de carboidratos É muito baixo Que a gente sabe Que é um nutriente Extremamente Essencial O que roda As suas 3 trilhões De células Então Por um ponto de vista Lógico E científico Nutricional A gente começa A questionar Os benefícios Alegados do ovo Que infelizmente A nutrição Com esses Tópicos Meio Duvidosos Digamos assim Como algumas pessoas Ainda acham Que é duvidoso Joga pra frente Joga pra trás De vez em quando O ovo faz bem De vez em quando O ovo faz mal De vez em quando O ovo faz bem De vez em quando O ovo faz mal É Tirando A questão Que geralmente Alegam Por causa De um aminoácido Específico Que é rico No ovo Que é a colina A gente E eu poderia Falar mais Sobre o assunto Mas vai tornar O vídeo Muito extenso Nós sabemos Que Você não Necessita De menstruação De galinha Não fertilizada Saindo pelo Anostrato Vaginal De um outro Animal Para ser Bem nutrido Plantas Frutas E vegetais Principalmente São A fonte Da nutrição No planeta São os alimentos Mais nutritivos Com as proporções Mais adequadas As suas necessidades Nutricionais Então esse foi Eduardo Corazzo Do site Saúde Fugal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Compartilhem Dê um like Se cadastra Na mala direta Do site E do blog Envia para os seus amigos Que gostariam De saber mais Sobre nutrição Dá um like Segue meu perfil Eduardo Coraça 1 E Eduardo Coraça 2 No Facebook Segue o grupo Lá do Saúde Fugal No Facebook E fica ligado Para os nossos retiros Cursos, palestras Aulas culinárias Principalmente Rodando na nossa Pousada Em Saquarema Uma pousada Vegana Que vai abrir Agora No meio do ano De 2016 Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Até a próxima E muita Saúde Fugal Tchau 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 Tchau